de uns 50 anos para cá, de uns 100 anos para cá, criou-se essa moda de nós dizermos que toda religião é boa, que toda religião é verdadeira, de que toda religião é válida, se isso fosse verdade, São Justino teria sido um bobo, porque tinha morrido em vão, e ele morreu exatamente porque ele não acreditava, como os outros mártires não acreditavam, como nenhum cristão nunca acreditou que toda religião é boa, que toda religião é verdadeira, que toda religião é válida, porque não tem sentido, pense comigo, não pode ser verdadeiro, essa afirmação não pode ser verdadeira, que toda religião é boa, porque toda religião é válida, porque toda religião é verdadeira, como é que toda religião pode ser verdadeira, como é que o católico diz, que naquele pão e vinho, nós iremos receber o corpo e o sangue de Cristo, porque aquele pão e vinho serão transformados em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, os protestantes dizem que apenas é uma metáfora, é um símbolo, é uma maneira de nós afetivamente entrarmos em contato com Deus, mas não é que aquele pão e aquele vinho se tornaram o próprio Deus, ninguém deve, vai dizer qualquer protestante, ninguém deve adorar o pão e o vinho da santa ceia, o católico, ele adora, porque não é mais pão e vinho, mas corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, como é que essas duas religiões podem ser verdadeiras? Como é que pode ser tão verdadeiro ser protestante e ser católico? Como é que pode ser tão verdadeiro ser cristão católico e você ser budista? O católico vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O budista vai dizer que ele é um espírito iluminado, que ele é um espírito progredido, que ele é apenas um outro Buda, um guia, mas não é o Filho de Deus. E que quando nós morrermos, nós iremos mergulhar no nirvana, no esquecimento, no anonimato, nós iremos nos perder naquele grande nirvana que é o mar da inconsciência. E o católico diz que se nós perseverarmos na doutrina católica, nós iremos para o céu e nós iremos, se formos todos para o céu, com a graça de Deus, iremos nos encontrar e ser felizes por toda a eternidade. Como é que pode ser verdadeira uma coisa e outra? Ou uma é verdadeira e a outra é erro? Ou esta outra é verdadeira e aquela uma é um erro? Mas as duas coisas não podem ser verdadeiras, de modo que toda a religião não pode ser boa, lícita, válida e verdadeira. Porque são realidades que se excluem e aqui nós poderíamos aplicar para todas as outras religiões. Então São Justino cria profundamente nisso e estava disposto a morrer pela fé. Meus irmãos, eu digo mais, a religião católica ou ela é, e é, a religião fundada por Deus, logo, é a única religião boa, válida, verdadeira, boa por antonomásia, verdadeira por antonomásia, plenamente, perfeitamente verdadeira, ou ela é a pior de todas as religiões? Eu vou repetir para que fique bem claro. Ou o catolicismo é a religião fundada por Deus, logo, é a religião boa, válida, verdadeira, ou é a pior religião que existe e deve ser extirpada da humanidade? Por quê? Porque ela se diz fundada pelo próprio Deus. Ora, se isso for verdade, e é verdade, ela é a única verdadeira, porque nenhuma outra religião tem esta pretensão. Nenhuma outra religião se diz fundada pelo próprio Deus, depositária das verdades reveladas pelo próprio Deus. Todas as outras religiões se dizem, ou expressões culturais da busca do homem, que o homem faz de Deus, ou depositárias de um aspecto da verdade. Mas o cristão católico nunca isso disse, porque ele não tem autoridade de dizer nada além daquilo que ele recebeu. E o que ele recebeu é aquilo que ele transmitiu. Isto é, aquilo que a igreja católica tem transmitido há mais de dois mil anos. E é nisso que nós cremos. Que o Filho de Deus se encarnou. Que ele fundou aqui na terra uma igreja. Quando disse, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que nos deixou os sacramentos, que nos deixou as sagradas escrituras e a compreensão por meio da tradição. A compreensão da reta interpretação dessas escrituras. Nos deixou o sacerdócio. Os ministros ordenados. O magistério da igreja. Tudo isso nós recebemos. Nós cremos. E transmitimos. E São Justino nisso cria. E por isso estava disposto a morrer. E nós precisamos, meus santos, sair daquela tentação de ser politicamente correto. De sair bonitinho na fotografia. E aí porque não queremos desagradar a ninguém. Nós dizemos o que todo mundo diz. E traímos nosso Senhor. Nós dizemos o que todo mundo diz. Porque se eu disser diferente, eu serei criticado. Eu serei cancelado. Sim, este meu discurso não é bem quisto pelas plataformas digitais, pela internet. É tido como um discurso fundamentalista. Um discurso excludente. Porque eu excluo as outras religiões. É verdade. Eu excluo as outras religiões porque eu creio profundamente que nosso Senhor quer que nós pertençamos a uma única religião. Que nós adoremos a um único Deus. E que nós estejamos unidos a um único corpo. Ao corpo de Cristo. Que nós sejamos um só rebanho. E tenhamos um só pastor. É esta a nossa fé. Que nós estejamos um só rebanho.